Olá meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre política. Vamos falar sobre o pré-candidato Ciro Gomes. Vocês acompanharam durante essa semana, provavelmente nos noticiários, que o Ciro Gomes, então pré-candidato, decidiu suspender sua pré-candidatura. E por que o Ciro fez isso? O Ciro fez isso porque ele julgou que seria uma medida pertinente para pressionar que os deputados do PDT, numa segunda sessão, votem contra a PEC dos Precatórios. Por quê? Pois houve uma sessão essa semana da PEC dos Precatórios, no qual vários deputados do PDT votaram a favor dessa PEC e o Ciro Gomes se posiciona contra ela. E aí então o Ciro Gomes, ele suspendeu a sua pré-candidatura como uma forma de pressão. Bom, caso o Ciro Gomes viesse realmente a suspender a sua candidatura futura, isso mudaria muito o jogo, né? E para as próximas eleições. Mas, sinceramente, não acreditamos que isso vai realmente ocorrer. O Ciro Gomes, ele tem investido muito nessa pré-candidatura. Nós vimos aí documentários do Ciro Gomes, por exemplo, ele fez um documentário sobre o Canudos, que inclusive é um documentário muito interessante. interessante. Eu recomendo que vocês assistam. Vão lá e procuro Ciro Gomes e Canudos aí no YouTube, no YouTube, no Google, que vocês vão achar esse documentário do Ciro Gomes. Ele gravou uns vídeos, inclusive dirigindo caminhão, para falar do problema dos transportes no Brasil. Ele está muito presente nas redes sociais, principalmente no Twitter e no YouTube. Também participou de diversas manifestações, inclusive com várias polêmicas, já que ele participa tanto das manifestações mais à esquerda quanto as mais à direita, que são contrárias ao atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Ciro está muito ativo nessa sua pré-candidatura. E o Ciro já foi candidato a presidente da República outras vezes. Inclusive, eu lembro que ele foi candidato a presidente da República na primeira eleição que eu votei, em 1998. Então, o Ciro já foi candidato diversas vezes. Ele pretende chegar à presidência da República. lançou um livro com as suas propostas. Inclusive, é um dos poucos candidatos que tem uma proposta realmente, uma verdadeira proposta para o país, de uma proposta de desenvolvimento nacional. Até porque o Ciro vem dessa área que nós chamamos de trabalhismo. foi muito forte no Brasil nos anos 50, nos anos 60, que vem ali a partir de Getúlio Vargas e chega até João Goulartes. Depois, continua com o Brizola. Mas como o Brizola, após a volta do Brizola do exílio, ele não consegue retomar a sigla do PTB, que era, então, a sigla trabalhista no Brasil até o início do regime militar. E ele cria, então, o PDT atual, que é o Partido Democrático Trabalhista. Mas o Partido Democrático Trabalhista é criado numa situação em que o PT acaba se transformando no principal partido brasileiro mais à esquerda. O PDT nunca consegue rivalizar com o PT. O PDT acaba ficando como um partido muito menor do que o PT e o PT ocupa o primeiro plano, como o partido de esquerda no Brasil. O PT acaba ocupando esse espaço, que talvez, historicamente, a gente poderia dizer assim, seria natural do Brizola. Tanto que o Brizola, em 1990, ele não consegue ir para o segundo turno. Quem vai para o segundo turno, disputar o segundo turno com o Collor, é o Lula. Até que foi uma eleição que muitas pessoas acreditavam que, possivelmente, quem iria para o segundo turno seria o Mário Covas e o Brizola. Cabe ir no Lula e o Collor. Bom, e o PDT, ele não cresce tanto quanto o PT. Ele é um partido relativamente pequeno se comparado ao PT e se comparado a outros partidos como o PMDB, o Deng, etc. Inclusive, em 1998, o Brizola vai do PDT, vai como vice do Lula, numa eleição que o Lula não ganha. O Lula vai ganhar a eleição, só a eleição posterior, aonde o PDT vai fazer parte do grupo de partidos que, inicialmente, ali, apoiam o governo Lula, né? Que apoiam o governo Lula. Bom, o Ciro Gomes, inclusive, vai ser ministro, né? No governo Lula vai, depois, vai, e depois vai ter toda aí uma história com relação a Dilma, né? Vai estar ali ao lado, ele mesmo fala isso da Dilma durante o impeachment. Mas hoje o Ciro Gomes tem uma postura mais crítica ao PT e também uma postura crítica ao Bolsonaro. Ele tenta ocupar aquilo que muitos estão colocando como uma chamada terceira via, né? Nem PT, nem Bolsonaro. Então, o Ciro está tentando ocupar esse espaço, né? No qual ele arregimentaria votos tanto de pessoas mais à esquerda, mas que não querem o PT de volta, quanto de pessoas mais à direita, mas que também não querem o Bolsonaro. Colocando em pauta, de novo, também, na história do Brasil, a questão do desenvolvimento, né? Já que o Ciro é um desenvolvimentista, além de trabalhista, ele é um desenvolvimentista. O Brasil está sofrendo um processo de desindustrialização e é muito complicado pensar num país do tamanho do Brasil e com uma população do Brasil, onde você não tem uma indústria forte. É muito complicado você pensar em como será o futuro do Brasil sem uma indústria forte. O Ciro tem um projeto muito claro de retomada da industrialização, de retomada dos investimentos em logística no país. E levando em consideração todo esse projeto do Ciro, o fato de ele ter escrito um livro, publicou recentemente um livro com suas propostas, livro que eu pretendo resenhar, fazer um estudo dele aqui no canal, capítulo a capítulo, e logo isso, nós vamos fazer logo esse estudo sobre esse livro do Ciro. Eu não imagino que o Ciro não será candidato. No meu entender, o que o Ciro está tentando fazer agora? O Ciro está tentando pressionar os deputados do PDT para mudar os seus votos, mas mesmo que isso não ocorra, o Ciro está dando um recado para o PDT, para o partido, para os deputados, de que uma vez eleito presidente, o partido terá que caminhar solidamente e com uma única voz para que o Ciro consiga governar, porque será necessário um partido forte. Não apenas um... O PDT pode não ser um partido que tenha um partido tão grande quanto o PT, o DEM ou o PMDB, mas é necessário, por isso mesmo, que seja um partido, caso o Ciro seja eleito, que seja coeso nas votações e ali sempre ao lado do seu presidente da República. Então, eu penso que o que o Ciro Gomes está fazendo é justamente deixando claro para os deputados e para o PDT, de forma geral, que se ele vir a ser eleito presidente, o partido terá que ser um partido coeso nas votações, para demonstrar, inclusive, a força desse presidente dentro do Legislativo. para mostrar que esse partido vai estar ali apoiando as medidas do presidente no Legislativo, o que é necessário e o que fez muita diferença durante os governos do PT. Diga-se qualquer coisa sobre o PT, mas uma coisa que eu não posso dizer é que os seus deputados não são fiéis na hora de votar ao que o partido propõe. Então, se o PT tem uma determinada proposta, os membros do partido, os deputados do PT, sempre votam de forma coesa e coerente com os designos do partido. Isso ninguém pode dizer que o PT não faz. Eles realmente fazem. E um presidente da República precisa disso no partido. Então, creio que esse é o grande recado do Ciro, mas não acho que ele vá abandonar a sua pré-candidatura. Acho que mais uma semana, duas, talvez um pouquinho mais, o Ciro retome com a sua pré-candidatura. E é muito importante que se tenha no Brasil uma força de vinda do trabalhismo e do desenvolvimentismo. O Ciro, como um desenvolvimentista, tem propostas bastante interessantes para o Brasil. Bom, então é isso. Eu gostaria de pedir a todos um like, comentários e que ajudassem na divulgação do vídeo. Então, encerramos esse pequeno vídeo de análise dessa questão envolvendo o Ciro Gomes.